Mano, eu tô com preguiça de editar esse áudio, então não sejam preguiçosos, e leiam a bosta do chat. Senhoras e senhores, teremos a participação especial de, Carol e Woodcraft, e Rainha Youtube, aproveitem o vídeo, coma uma pipoca com o Guaraná para assistir o vídeo suave. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.